Oi pessoal do canal, nasceram as perdizes, nasci 4 perdizinhas, a outra está ali debaixo daquele termômetro, hoje é 7 de março, olha que lindo, que lindinha, pessoal se inscreva aí no canal, compartilhe com os amigos, dá uma força aí, tá bom? Eu vou acompanhar elas aqui direitinho e vou mandar mais vídeos pra vocês, tá? Nasceram hoje, acabei de chegar do serviço, elas já tinham nascido, são 20 horas mais ou menos agora, tá? Um abraço pra todo mundo aí!